E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana. Eu espero que vocês curtam, vamos tentar bater essa meta de 7 mil likes pra esse vídeo pra sair o próximo vídeo de top jogos o quanto antes, beleza? Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, confere aí todos os jogos dessa lista, galera. Fui! Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Extreme Wolf Top. Vamos lá então, continuar, pessoal. Esse aqui é um jogo de missão, cara, a gente tem a cidade pra poder estar andando também, caso a gente queira, sei lá, dar uma volta pra poder conhecer. É uma cidade bem simples, eu vou mostrar agora como o jogo funciona pra vocês. Iniciando aqui então, pessoal, a gente tem a seguinte missão, tem um pontinho azul aqui no mapa, como a gente pode ver, a gente tem que chegar até lá pra poder pegar um carinha meu que dá uma carona pra ele. Esse jogo aqui funciona como se fosse mototaxi, né? Então assim a gente vai andando, pessoal, até chegar lá e tem algumas rampas aqui também, no meio da pista, do nada, cara. É um jogo muito bacana por isso também. Então terminando ele por aqui, vamos agora então, pessoal, para o nono lugar. Em nono lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Clicker Fred. Pessoal, esse aqui é um jogo de upgrade, um jogo de clique, né? Então a gente tem que ficar clicando aqui pra poder ganhar mais pontuação, mano. Então a gente vai pressionando aqui, ó, como a gente pode ver, tem o meu velocímetro aqui. Então quando você pressiona, cara, quanto mais rápido vai ficando nesse pontinho vermelho. Aqui a gente tem as coisas que a gente pode melhorar, a também de cada personagem, já consigo um personagem novo. A gente pode estar conseguindo vários personagens. Deixa eu estar aqui, melhorando aqui, ó, o upgrade dos nossos personagens, beleza? Não vou gastar todo o dinheiro porque tem aqui os pacotes pra gente comprar. Beleza, aqui tem os pacotes pra melhoria também. Deixa eu voltar. Aqui tem as nossas missões que a gente pode fazer pra poder ganhar aqui algumas coisas. Como, por exemplo, aqui, ó, ganhei uma esmeralda, tem aqui outra também que eu ganhei. Então assim a gente vai jogando, cara, um jogo bem simples aí, bem viciante. Então terminando ele por aqui, vamos para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar, pessoal, temos o game chamado Lamp. Um jogo bem diferente, cara, eu curti pra caramba por conta disso. E ele funciona da seguinte forma, a gente controla uma luz, como vocês podem ver aí. E aqui tem, cara, o nosso objetivo, a gente tem que iluminar três objetos. Então vamos lá, ó, vamos andando por aqui. Só que a gente não pode cair, cara, a gente não pode perder essa nossa luzinha, ó. Deixa eu ver ali, aí em cima tem alguma coisa diferente, cara. Mas vamos passar aqui por baixo. Boa, aqui, ó. Deixa eu ver se isso daqui vai melhorar minha situação. Boa, conseguimos chegar até aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Boa, conseguimos aqui mudar ali um objeto que a gente vai precisar pra poder passar. Aqui, ó. Boa, aqui eu vou iluminar. Consegui iluminar os outros três objetos. E conseguimos aqui passar pra primeira parte. Aqui é a parte do checkpoint, onde eu cheguei. Então a gente vai continuar a jogar, ó. Vamos chegar aqui. Beleza, aqui a gente tem que subir, só que não dá. Vou passar por baixo. E vamos ver o que nós temos que fazer. Deixa eu ver aqui. Mudou algumas coisinhas. Mano, não é demais. Aqui, ó. Tenho que iluminar essa partezinha aqui, ó. Conseguimos iluminar o nosso primeiro objeto. E agora a gente tem que achar mais dois objetos semelhantes àquele. Aqui, ó. Achei mais um. Será que tem um caminho aqui pra cá, mano? Alguma coisa secreta? Acho que não. Será que tem? Ai. Nossa, mano. Acho que eu perdi. É, acabei perdendo, galera. Mas, enfim. É esse aí o estilo do jogo. É um jogo bem viciante, cara. Bem desafiador também. Então vamos agora, pessoal, para o sétimo lugar. Em sétimo lugar, pessoal, temos o game chamado Finger Soccer. Bom, eu tenho aqui 2025 que eu posso estar gastando melhorias, né? Deixa eu continuar aqui. Eu parei na oitava fase. Bom, estamos aqui, então, no estágio oito. E, pessoal, eu tenho uma bola especial aqui. Só que, infelizmente, eu não posso usar ela. Porque eu já usei todas as bolas que eu tinha. Então tem aqui a bola mais simples, né? Que a gente tem que fazer cinco gols aqui nessa partida. A gente tem nove bolas aqui pra poder estar atacando. A gente não pode errar nove vezes senão a gente perde. Então esse é o estilo do jogo, pessoal. Eu estou terminando ele por aqui. Vamos agora, então, para o sexto lugar. Em sexto lugar, pessoal, selecionei aqui pra vocês o game chamado Eurotrain. Vamos lá, então, continuar. Esse aqui é um jogo de fase, cara. Eu vou mostrar como funciona o jogo pra vocês. Tem o modo multiplayer que eu não joguei ainda e tem o modo single player. Vamos lá, então, continuar. Aqui no modo single player eu estou aqui com esse trem, né? Um trem bem simples aqui. É o trem que já vem aqui no jogo. Estamos iniciando aqui, então, pessoal. Mais uma missão. Quem tem um botão pra poder acelerar aqui o nosso trem, por exemplo. Vou botar pra cima. E ele vai acelerando até chegar à velocidade máxima. Só que tem limite de velocidade aqui na pista. Deixa eu ver quanto que é. 150 km por hora. Mas eu vou deixar assim mesmo. Só pra continuar. Nossa, quase que eu não consegui virar, hein? Tinha um botãozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tem um botão pra virar pro lado que a gente quiser. Então, vamos lá. Vou virar aqui pro lado esquerdo, que agora tá pedindo. Pra gente completar essa nossa missão. Então, vamos lá. Vamos ser o mais rápido possível. Aqui a gente tem um botão da câmera que a gente pode usar. Pra poder tá mudando também. Vamos lá continuar. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vou ter que virar pro lado direito. Boa. Viramos aqui pro lado direito. O lado esquerdo tava bloqueado. E assim a gente vai jogando, pessoal. Tem um botãozinho aqui. Ah, não, 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 não. Nossa. Tava vermelho. Bateu. Nossa. Dei mole, galera. Dei mole. Mas, enfim. Esse aí é o estilo do jogo. Então, vamos agora, pessoal, para o quinto lugar. Em quinto lugar, temos aqui o game chamado Car Racing. Vamos lá, então. Continuar, pessoal. Aqui a gente vai escolher o nosso personagem principal que a gente vai utilizar. Como, por exemplo. Deixa eu ver quem eu posso escolher. Vou escolher esse cara aqui. Aqui eu tenho que botar o nome aqui com até três caracteres. Eu vou botar The Games. Ok. Concluído. Vamos lá, então. Continuar. Aqui tem o estilo do jogo que a gente pode escolher. Aqui tem sim um estilo diferente que a gente pode escolher. Vou escolher aqui Time Attack. Iniciando aqui, então, pessoal. O modo Time Attack a gente tem 100 segundos ali pra poder conseguir, digamos, assim, sobreviver aqui nessa pista, cara. Então, assim, a gente vai jogando aqui. Vai controlando o nosso carro. Como a gente pode ver aí. Tem um nitro que você pode estar pegando aqui também no meio da partida pra poder ganhar um pouco mais de velocidade, cara. Por exemplo, aqui. Eu vou usar o nitro aqui. Vamos lá. Usando o nitro. Boa. Pegar o nitro aqui de novo, ó. Já era, mano. Boa. Vamos lá, pegando o nitro. E a gente tem que ir desviando dos carros aqui e não bater em nenhum, cara. Nossa, tá ficando difícil, hein, galera. Ah, bati. Bati de leve. Ainda bem, cara. Então dá pra continuar. Mas esse aí é o show do jogo, cara. Então eu tô terminando ele por aqui. Vamos para o quarto lugar. Em quarto lugar temos aqui o game chamado Flayou.io. Eu já coloquei aqui o meu nome, cara. Meu melhor recorde foi 110, cara. Um recorde bem lixo, digamos assim. A gente tem aqui o personagem que a gente controla, como a gente pode ver. Que é o personagem principal. Parece um carrinho, né. E tem uma bola que vai seguindo a gente. A gente pode soltar essa bola pressionando esse botão. E a gente pode pegá-la de novo quando a gente chegar perto e pressionar novamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui essas paradinhas pra poder aumentar aquela bola. E como que a gente consegue matar os nossos adversários? Só a gente fazer o seguinte, ó. A bola tem que bater exatamente no personagem principal. Então vamos lá, ó. Tentar fazer isso. Coisa que é difícil, cara. Boa, cara. Ah, perdi. Nossa, o cara conseguiu me bater, cara. Mas esse é o game, galera. Então vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal. Eu selecionei aqui pra vocês o jogo chamado One Finger Dead Punch 3D. Então vamos lá, galera. Vou mostrar como que é o jogo pra vocês. E aqui, pessoal, a gente tem três modos de jogo. Tem o modo aventura. Tem o modo arena. Aqui também tem o modo daily challenge, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou selecionar aqui o modo adventure, mano. Parei aqui na terceira fase. O jogo funciona da seguinte forma. A gente tem os botões aqui no lado esquerdo, no lado direito. Pra poder estar pressionando, pra poder fazer a ação do nosso personagem. Ele batendo nos adversários dele. Então tem os botõezinhos aqui menores, como vocês podem ver. Que são os botões especiais que a gente pode utilizar. Por exemplo, vou pressionar ele aqui, ó. Como vocês podem ver. Ele dá uma série de hit ali no lado direito. Aqui no botão do lado esquerdo também. A gente faz a mesma coisa. É um jogo muito bacana, cara. Conforme for passando, vai ficando bem mais difícil, claro, né. Então terminando ele por aqui, vamos para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Crash of Cars. Vamos lá, então, começar. Eu vou começar aqui, pessoal, no mapa do deserto. Que é o primeiro mapa que vem, né. Pra você poder jogar. E, pessoal, como vocês podem ver. Eu tenho 5 barrinhas de vida ali. Então assim a gente vai jogando. Mas no jogo de record, a gente tem umas caixinhas especiais aqui. Que a gente pode ir pegando, por exemplo. Acabei de pegar uma. Só que ela sumiu, mano. Acho que eu nem peguei. Nem cheguei a pegar. Deixa eu subir aqui. E, pessoal, como é um jogo de record, você tem que ir detonando carros aqui. Pra você ganhar uma apontação maior. Deixa eu ver aqui se eu acho uma caixinha especial. Tá difícil, cara. Tá difícil até de achar, mano. A caixinha especial. Deixa eu ver. Tá tendo treta. Quase que o cara me acerta. Boa. Pegamos aqui uma caixinha. Então a gente pode pressionar aqui. Botão de ação pra poder usar a caixa, cara. Nossa, tá tendo treta aqui, hein. Mas esse deu show do jogo. Então vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar, temos aqui o game chamado Royal Clans. Bom, esse jogo aqui é bem parecido com Clash Royale ou Clash Royale. Enfim, o jeito que vocês quiserem chamar. Vamos lá, então, batalhar. Tô aqui no Jardim Real. Tem aqui as cartas que a gente tem. Como vocês podem ver aí. Deixa eu ver se tem como melhorar alguma. Infelizmente, não. Tem aqui as outras cartas que a gente pode encontrar, cara. Olha só a quantidade de cartas que tem. Vamos lá. Vou botar aqui pra poder batalhar pra gente começar a jogar. E esse aqui, pessoal, é o mesmo projeto, cara. É como se fosse o mesmo jogo. Só que é um estilo craft, né. Um estilo Minecraft, digamos assim. Estilo um pouco quadrado. É um jogo online, né. Então, começando aqui jogando. Deixa eu botar aqui alguns personagens. Vou botar o personagem aqui, ó. Boa. Deixa eu ver aqui os personagens que eu posso ir utilizando. Aproveitei que ele veio por esse canto aqui. Botar todos os meus personagens pra esse canto aqui. Pra poder ganhar ali um pouco de tempo, né. Deixa eu botar esse personagem aqui que ele dá bastante dano. É como se fosse a P.E.K.K.A, cara. Esse personagenzinho aqui, ó. Então, assim, a gente vai jogando, galera. Então, esse é o chulo do jogo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, ó.